Vocês se assustaram, né? Com essa cara aqui, linda e maravilhosa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, e hoje eu venho responder uma tag de Halloween e eu deveria vir assim, caracterizada, né? Porque vir caracterizada tem tudo a ver com essa tag. Lembrando que hoje é quarta-feira e é dia da collab, esse vídeo faz parte da collab entre amigas no YouTube. E eu conto com a participação da minha amiga Tata, que ela também vai responder a tag, então depois de ver esse vídeo. Corre no canal dela, que provavelmente esteja passando aqui nos cards, ou o link na descrição pra vocês verem também, tá? Qual vai ser a caracterização dela e as respostas sobre a tag Halloween. Então vamos lá começar. São só 10 perguntas, então eu imagino que seja bem rápido, tá? Bom, a primeira pergunta é, algo que você odiaria encontrar numa floresta escura ou num prédio abandonado? Vamos responder pensando em Halloween, né? E na minha infância, o primeiro filme de terror que eu assisti foi o Chucky. E eu morria de medo do Chucky, então algo que eu não gostaria de encontrar numa floresta escura ou num prédio abandonado seria o Chucky, gente. Nossa, aquele bonequinho me causou muito terror. Eu lembro que tava passando aqui no banheiro, eu fui pro banheiro de olho fechado, eu voltei de olho fechado, eu não dormi várias noites, eu dei muito trabalho pra minha mãe naquela época, viu? Porque foi bem aterrorizante pra mim. A segunda pergunta é, você já fez alguma brincadeira de terror? Já, eu já fiz sim. E eu era bem nova, eu era criança. Criança como quando eu vi o Chucky, sabe? E aí o pessoal da rua inventou de fazer aquela brincadeira que faz com a caneta e com o copo de ficar arrastando. Nossa, gente. Eu fiquei lá vendo tudo, né? Mas depois quando eu cheguei em casa também, fui dormir na cama da mãe. Então, já fiz as brincadeiras de terror aí, não gosto e não faria de novo, sabe? Apesar de eu não acreditar hoje nisso, eu não faria de novo. 3. Qual é o seu vilão ou monstro de terror favorito? Eu acho que vilão, os vilães que eu acho bem legais são os vilães do Batman, né? Tipo, tem o Duas Caras, tem o Coringa. O Coringa pra mim é um ícone com aquele cara que morreu. Não sei o nome dele, mas vou tentar colocar uma foto aqui. E realmente, assim que todo mundo fala que foi a melhor atuação dele, não é à toa, sabe? Aquele Coringa lá, gente, nossa, era loucão demais. Então, acaba sendo um vilão que normalmente eu não gosto, né? Nem de vilão e tal, nem de monstro. Mas esse daí eu achei que ficou muito legal. 5. Qual lenda urbana mais te assusta? A lenda urbana que mais me assustava era a loira do banheiro. E eu acho que isso daí, com todo mundo, né? Aquela história de ir no banheiro da escola, e tocar com esse carne, bater na porta, e plantar a bananeira. Aquela história que mais aterrorizava, a gente sempre começava a fazer e nunca terminava, né? Eu tinha muito medo dessa história. 6. Se você fosse ficar preso em um filme de terror, qual seria? Ai, gente, outro filme de terror, né? Já citei o tia aqui, foi o Chamado. Cara, aquele filme, a gente passou muito medo. Até hoje, assim, não é um filme que é fácil de assistir, sabe? A Samara assusta de verdade. Eu acho que se fosse pra ficar preso em um filme, seria o Chamado, que é um filme que eu ainda sinto um frio na barriga e ainda fecho os olhos quando eu vejo. 7. Você passaria uma noite em uma casa mal assustrada em troca de quanto dinheiro? Imagina, passaria de jeito nenhum em troca de dinheiro nenhum. 8. Num apocalipse zumbi, qual arma você escolhe? Gente, eu não entendo muito de arma, não. Tô entendendo um pouco mais agora, porque eu tenho um joguinho legal que eu gosto de ver. Então eu fico vendo ele pegar as armas, mas aí a arma que eu vejo que ele pega, que é muito mais fácil de matar os outros, é de 12. Então eu acho que eu ia escolher uma 12 pra só dar um tiro só e pronto, já morreu, sabe? Se acertar um só, você já tá bem, então seria uma 12. 9. Qual sua fantasia de Halloween favorita? Ah, gente, eu não tenho nenhuma fantasia de Halloween favorita. Na verdade, eu nem me fantasiei por Halloween. Eu acho que aqui no Brasil ainda é uma cultura bem distante, né? Nos Estados Unidos a gente vê que é bem mais forte esse dia das bruxas. E eu vejo que estão tentando trazer essa cultura pro Brasil há muito tempo, desde a época que eu estudava, que eu comecei a ouvir falar do Halloween. Mas eu acho que ainda é uma coisa que é pouco... A gente curte pouco, sabe? Aqui no Brasil. Eu vejo que nos Estados Unidos e no México também eles curtem bastante. Tanto que no México não é o dia das bruxas, né? É o dia dos mortos. Então eu acho que eles curtem bem mais lá. E aqui a gente curte menos. Também não sou muito legal dessas coisas, sabe? Porque eu acho que é muito comércio. E tudo que é comércio eu acho que perde a incência. Então eu não gosto muito dessas datas comemorativas. Eu prefiro fazer as minhas datas comemorativas, sabe? Do que esse tipo de coisa. Tem uma data no calendário pra você ir lá e fazer alguma coisa. Tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer. É super caro por causa dessa data, sabe? Então eu não gosto muito disso não. Eu acho que é má índole, sabe? Então acho que deu pra entender, né? E eu me enrolei toda nessa pergunta. A última pergunta. Você está num filme de terror. Quem você é? O sobrevivente final? Com certeza não. O primeiro a morrer? Com certeza sim. O engraçadinho? Não. E o cético? Também não. Inteligente? Também não. Ou que todos confiam. Gente, com certeza é o primeiro a morrer. Eu sou muito desastrada, muito destramelhada, muito desatenta. Então se eu tivesse num filme de terror, com certeza eu seria o primeiro a morrer. Gente, então as respostas da Terry é essa. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, de me conhecer um pouco mais. Eu sempre tento ser rápida e objetiva, mas sempre trazer também um pouquinho mais de mim aqui pra vocês me conhecerem um pouco mais, né? Bom, agora eu tenho um recado pra falar da Colab. Eu e a Tata conversamos, decidimos mudar a nossa agenda. Então em vez da gente fazer vídeo todas as quartas-feiras, a partir de hoje nós iremos fazer um vídeo por mês. Pô, e vocês devem estar se perguntando por quê, né? Pelo simples fato, gente, que é difícil pensar em tema de vídeo e em Colab. E são quatro por mês, sabe? E a gente tenta fazer de um jeito que fique tudo casadinho, tudo bonitinho. Que a gente fez de cuidado pra rosto, com pincéis, que a gente falou, abordou vários temas sobre pincéis. A gente falou de preparação de pele, desde produto, como aplica, nananã. Então, assim, são vídeos que a gente sempre tenta fazer casadinhos e tava bem difícil da gente arrumar tema. Então a gente decidiu fazer um por mês, porque aí fica mais fácil da gente pensar no tema. Não precisa fazer assim um vídeo que faça sentido um com o outro, sabe? Então como a gente já falou de praticamente tudo de beleza, a gente já falou de cabelo, a gente já falou de maquiagem. E maquiagem a gente falou de muitas coisas. Então, de unha. Gente, a gente já falou de tudo aqui, sabe? Nesse período que a gente tá nessa Colab juntas. E aí a gente decidiu fazer um por mês, tá? Mas a gente não brigou, tá tudo bem. Continuo gostando muito da Tatá, muito mesmo. É uma pessoa que sempre me ajuda, sempre me anima, sempre me coloca pra cima. É uma pessoa muito bem. Então é por isso, tá, gente? Mas tá tudo bem entre a gente e a Colab continua. Só que uma vez por mês. A gente ainda não decidiu o dia, tá? Provavelmente seja a última quarta do mês. Pra vocês não se perderem tanto aí na nossa programação. E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!